Rede Catedral de Comunicação Católica, Rádio América, ZYL 213, AM 750 KHz. América. Bom dia, tudo é bom estar em sua companhia. Correspondente América. Rádio América, notícias em tempo real, jornalismo com credibilidade, produção do Departamento de Jornalismo da Rede Catedral de Comunicação Católica. PUC Minas, processo seletivo simplificado 2022, vagas para cursos presenciais e à distância. Informe-se sobre Bolsa Social. Notícias. Previsão do tempo e a temperatura. Rádio América, a rádio da Padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade. Oito e meia, vamos com a previsão do tempo, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva isoladas à tarde e também à noite. A temperatura máxima pode chegar a 32 graus, mínima 18 graus. Neste momento em Belo Horizonte, 19 graus. Tempo ensolarado. Previsão do tempo e a temperatura. A Rádio América volta a apresentar o programa Manhã América. Apresentação Giovanni Rodrigues. Oito e trinta e um, olha só, com o objetivo de destacar os principais fatores de pressão que têm impactado gravemente o Rio das Velhas em quantidade e qualidade de águas, mobilizar a sociedade e visibilizar a necessidade urgente de incorporar a revitalização do Rio na agenda política institucional mineira. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas lança a sua mais nova campanha de mobilização social. Rio das Velhas, eu faço parte. E para nos dar mais detalhes, vamos conversar agora com a presidente do comitê, a Poliana Valgas. Poliana, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, eu que agradeço o convite. Poliana, fala pra gente, explica pra gente um pouco mais, né, sobre a campanha, né, sobre essa campanha, os temas abordados e qual o seu principal apelo. Bom, anualmente o Comitê de Bacia do Rio das Velhas traz uma campanha com o objetivo de mobilizar as pessoas acerca do tema e discutir essa problemática que é a questão de nossas águas. Esse ano a gente vem com uma campanha que se chama Rio das Velhas, eu faço parte, com alguns objetivos centrais, né, além de destacar a importância do Rio das Velhas para o estado de Minas Gerais, tanto em relação à formação histórica, né, da nossa sociedade, mas quanto também o abastecimento de água para a população ao longo da bacia, mas também apresentar quais são as pressões que essa bacia tem sofrido e os impactos que a nossa água tem sofrido, tanto em quantidade e qualidade. É uma campanha de trazer situações para a sociedade que a gente precisa tratar, mas também ela tem um forte potencial de engajamento, né, a gente está num momento bem propício, um momento de retorno das atividades escolares, possibilidades agora de retornar com as atividades presenciais, né, de forma mais segura. Então o comitê, ele vem aí de dois anos de, como todas as instituições, ficaram paradas praticamente, né, as ações presenciais. Tem uma campanha muito de engajamento, de convidar a sociedade para participar, estimular esse sentimento de pertencimento, né, tanto é que a campanha chama Rio das Velhas, eu faço parte. Tem oração por você que ligou, que mandou sua mensagem. Hoje é dia de São Judas Tadeu, São Judas Tadeu, rogai por todos nós. Eu coloco você na benção do padre Mário José Neto. Você que é devoto do grande apóstolo São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. E olha, São Judas nos mostra o caminho para a resolução dessas causas impossíveis. O caminho é Jesus. Todas as vezes que você olhar para a imagem de São Judas, pense que ele foi um apóstolo dedicado a Jesus. E por causa da causa cristã, por causa de Jesus, por causa do testemunho da sua fé, ele deu a sua própria vida. Ele se martirizou, se deixou martirizar pela sua fé. Portanto, é a grande fé dos apóstolos que sustenta a nossa fé, a fé da nossa igreja. E essa fé que nos deve levar a Jesus. Esse é o papel dos santos. São Judas não é uma divindade individual. São Judas é um santo, é um caminho que nos leva a Jesus Cristo. É ele que é o caminho da nossa vida. Ele que é o princípio da nossa vida. Ele é o ontem, hoje e sempre. Então, olhe para São Judas, peça a ele para levar você a Jesus. E Jesus é aquele que vai resolver todas as suas causas impossíveis. Amém, padre! Muito obrigado, gratidão, viu? É, gratidão a você também pela sua audiência, meu amigo, minha amiga. São Judas Tadeu, rogai por todos nós. É, isso mesmo. Produção aqui do nosso programa. É, hoje em homenagem aqui ao nosso grande santo, São Judas Tadeu. Por isso que hoje nós não estamos sambando aqui em homenagem ao nosso São Judas Tadeu, tá bom? Que ele possa rogar por todos nós daqui a pouquinho. Transmissão ao vivo da Santa Missa. Direto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Padroeira de Minas Gerais. E não se esqueça, pela graça de Deus, já deu tudo certo. Você ouviu? Manhã América. Oferecimento Unimed BH. Quem tem Unimed, tem mais. Funerária Santa Rosa. Muito mais que um plano de assistência familiar. Um investimento pela tranquilidade. 31 32 22 08 12. Acompanhe agora a transmissão da Santa Missa. Direto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Hermida da Padroeira de Minas Gerais. Música 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 Bom dia a todos. Encontrando-nos ao redor deste altar, queremos dar as boas-vindas a você que se une a nós no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. É para nós motivo de grande alegria chegar ao seu coração neste momento, para juntos crescermos no conhecimento do amor de Deus. Graças à generosidade dos membros da família dos devotos, podemos continuar fazendo da Casa da Padroeira de Minas Gerais um lugar de irradiação de vida e espiritualidade. Colabore conosco, ligue 31 33 19 611 11 e seja corresponsável no cuidado desta magnífica arquitetura divina e de nossas obras sociais. A quaresma é o tempo favorável de reconciliação conosco mesmo, com os outros e com Deus. Deixemos-nos converter pela misericórdia do Senhor que se manifesta neste sacramento. Preside esta celebração, Padre Samuel Fidelis. De pé, com alegria, celebremos. Rádio América, a rádio da Padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade. 10 horas. Dos estúdios da Rádio Evangelizar de Curitiba, com transmissão via satélite e pela rede mundial de computadores, a internet está no ar, a partir de agora, Experiência de Deus. Com o Padre Reginaldo Manzotti. Unimed BH, quem tem Unimed tem mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pelo dom da vida. Obrigado, Senhor. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Amado Deus. Nós te louvamos e agradecemos. E nos debruçamos sobre o santo do Evangelho, que nos fala. Jesus foi da Samaria para a Galileia. Então, Jesus foi uma festa, alma bodas, encanada a Galileia e transformou água em vinho. Em Cafarnaum, havia um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Saiu ao seu encontro e pediu que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe, se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Senhor, nós nos colocamos como este funcionário do rei, como este homem, que não tem nome próprio, para que todos nós nos coloquemos nesta situação. Senhor, meu filho está doente. Senhor, esta pessoa da família está doente. Senhor, vai rápido, Senhor. Vai rápido, porque ele está à beira da morte. Desce depressa. Vá, Senhor, por favor. Jesus disse-lhe, Podes ir. Teu filho está vivo. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.